A gente acabou de publicar uma reportagem sobre o recurso que a defesa do Daniel Alves apresentou e o principal objetivo desse recurso é que o Daniel Alves seja solto e aguarde que essa investigação seja concluída em liberdade. Eu e o Tiago Arantes tivemos acesso ao recurso e a gente deu uma resumida com os principais pontos o que a defesa pediu para publicar no UOL. Então eu vou só contar um pouco. Basicamente, a defesa está disposta a abrir mão de muita coisa. Eles querem que ele seja solto a qualquer custo. Então, como já havíamos sinalizado, o uso da pulseira eletrônica é uma das propostas que a defesa coloca para que ele seja monitorado no tempo todo pela polícia local na Espanha. Como o motivo principal da prisão provisória é o receio de que ele fuja, de que ele volte para o Brasil, afinal ele tem dupla cidadania, eles se propõem a que o Daniel se apresente pessoalmente às autoridades em local e periodicidade definidos pela justiça. Esse recurso inclui também a possibilidade de que o jogador o faça diariamente. Além disso, ele se dispõe a notificar as autoridades sobre toda e qualquer mudança de endereço por parte do Daniel Alves e a entregar os passaportes, tanto brasileiro como espanhol, e a ele não deixar o território nacional. Então esses são os principais tópicos do recurso. Teve um que chamou bastante atenção da gente, que foi a disponibilidade, a disposição do Daniel Alves, segundo a defesa, de manter uma distância superior a 500 metros da mulher que o acusa. Então é uma medida protetiva. Ele estaria se dispondo a cumprir essa medida protetiva e a pagar uma fiança por essa libertação inicial. São informações importantes, então, que a Thalita traz para a gente. Eu estava lendo a reportagem aqui, Thalita, também pelo que vocês apuraram e mostram, de detalhes do documento que vocês tiveram acesso do recurso apresentado pela defesa do Daniel Alves, há uma busca por inconsistências na acusação para tentar, quem sabe, amenizar também o tamanho do caso em relação ao Daniel Alves, é por aí? Exatamente. Eles tentam pegar o depoimento dessa mulher e encontrar inconsistências, só que é um depoimento muito consistente, né? Um depoimento que segue uma mesma linha desde o início até o fim. Todas as vezes que ela se manifestou, ela seguiu uma linha muito consistente mesmo. Então eles tentam pegar alguns detalhes de inconsistências para tentar justificar que, de repente, todo o resto também pode ser uma inconsistência. Aqui eles pegam um... Deixa eu pegar aqui no texto para eu ler direitinho para vocês o que eles citam. Aqui, ó. No recurso, eles citam que, diferentemente do que disse a possível vítima, a área VIP onde ela e Daniel estavam não era isolada do restante da discoteca sútua. Então é um detalhe muito ínfimo num depoimento tão extenso, com tantos detalhes, que eles querem dizer que, na verdade, não é bem assim. E eu gosto de ressaltar, como a gente fez na reportagem, o que diz a acusação, né? A advogada que defende essa mulher, que falou com a gente exclusivamente também, em relação a essas pequenas inconsistências, que são inconsistências comuns, em mulheres que sofrem violência sexual, porque é um choque, é como um choque pós-traumático. Então você pode, muitas vezes, se lembrar de uma coisa e não se lembrar de outra. No caso dela, ela se lembrou de tudo. Então, uma pequena inconsistência, nesse caso, não faria muita diferença, imagino eu. Mas, sim, eles estão tentando pegar o depoimento dela e apontar coisas que não são tão consistentes. Talvez o Andrade tenha pergunta, mas eu quero só fazer mais uma, Thalita, que ainda em cima da reportagem, que a gente pode ler, e você também que está acompanhando o nosso de primeira, pode ler aqui no All Sport, sobre o comportamento do Daniel Alves como uma moeda de troca. Eles citam o fato dele ter se apresentado voluntariamente, ele não ter motivos para sair do país, porque ele tem ligações familiares e de negócios também no local, e, portanto, citam esses argumentos para justificar que não há risco de fuga. É por aí? Sim. A gente imaginava que eles iam apresentar um argumento como esse, porque o Daniel Alves se apresentou à delegacia, ele foi lá e prestou depoimento, e aí eles dizem que mesmo sabendo que ele já seria preso. Então, eles gostam de usar isso como um argumento de que, olha, se ele foi até lá sabendo que ele seria preso, não tem por que ele sair do país. Então, a gente já imaginava que isso poderia acontecer, que eles poderiam usar essa ação dele de ter emprestado depoimento. Mas a gente também já tinha publicado uma matéria falando sobre alguns equívocos da advogada que inicialmente defendeu sozinha o Daniel, uma advogada aqui no Brasil, a gente chama de Cível, que cuida de processos mais burocráticos da carreira dele, acabou assumindo esse caso, e cometeu alguns equívocos. Então, ainda não se sabe se, de fato, ele sabia que ia ser preso e foi para colaborar ali com tudo, ou se foi um equívoco desse advogado que não sabia que esse depoimento poderia resultar numa prisão provisória. Mas, sim, eles estão usando isso para tentar provar que o Daniel não vai, não tem por que fugir do país. São, então, detalhes importantes. Mais uma vez, a gente repete, você pode ler na íntegra a reportagem que tem todos esses detalhes e é exclusiva do Tiago Arantes e da Thalita Vespa sobre o recurso apresentado pela defesa do Daniel Alves para tentar, explicando, que pelo fato de ele não representar um risco de fuga e também por prometer manter distância da denunciante, de que ele não oferece um risco a ponto de permanecer com essa prisão preventiva ou provisória que já foi decretada, ele já está lá há algum tempo.